Quem tem cozinha pequena sabe que todo o espacinho dela precisa ser aproveitado ao máximo. Por isso hoje eu vou mostrar pra você como eu utilizei a janela entre a minha cozinha e a lavanderia, que é um espaço que normalmente fica inutilizado na casa, pra criar uma fruteira suspensa, com varão de cortina e cestos com ganchos. Uma ótima opção pra quem guarda até o que não precisa na geladeira, porque não tem espaço em bancada pra legumes, frutas e pães. Ela dá um charme àquele cantinho esquecido da cozinha e não compromete a ventilação da janela. Pra esse projeto eu usei um varão de cortina de 19mm de diâmetro, com 2m de comprimento e 6 ponteiras. Então eu cortei o varão em 3 pedaços de 65cm, que é um bom tamanho pra ultrapassar a largura da janela da minha cozinha. Pra cortar, eu usei esse cortador de tubo de cobre, que facilita bastante o corte. Pra usar o cortador, basta encaixar o varão, apertar a válvula e então girar o tubo até concluir o corte. Mas se você não tiver o cortador, pode usar uma outra ferramenta, ou mesmo usar ao invés do varão de ferro, um varão de plástico ou mesmo um tubo de PVC. A vantagem do varão é que você não precisa pintar. Enquanto eu cortava o varão, percebi que na verdade ele não é pintado, e sim encapado por uma película branca. Por isso esse descascado no local do corte. Encaixe as ponteiras nas barras. Feito isso, eu cortei essa tira de algodão de 3cm, que você encontra em lojas de aviamentos, em 6 pedaços de 25cm. Pedaços cortados, você vai dobrar cada tira ao meio, e marcar o ponto pra colocação de um ilhós. Eu encontrei uma loja de aviamentos que aplicou os ilhós nas tiras por R$ 1,50 cada. A ideia é que cada barra seja suspensa por duas tiras. Com esse conjuntinho montado, marque os pontos onde a parede precisa ser furada. Eu usei buchas tamanho 6. Una, um parafuso, uma arruela e uma das tiras que parafuse na parede. Agora, basta encaixar as barras nas tiras, pendurar os cestos com os ganchos nas barras, e está pronta a sua fruteira. Esses cestos são de plástico, já tinha em casa. E você pode usar outras cores de varão, como o cromado, tiras coloridas, cestos de inox, ou mesmo usar cestos comuns e prendê-los com um gancho em S nas barras. E aí, gostou da dica? Se sim, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com quem pode gostar da dica. E me siga no Instagram pra acompanhar os bastidores do canal. Obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho